O dia que meu namorado deu em cima de uma jogadora de Free Fire Eu nem jogo e já tô sendo curda É, vou ter que passar com essas meninas Ele foi dar oi pra um time e a menina já tava se arrumando toda Não consigo disfarçar meus ciúmes Ela tava se achando a jogadora, cara Então eu decidi ir num brinquedo pra esfriar minha cabeça Só que eu fiquei presa que nem o Zé Carrino E o Leozinho já foi correndo de mim Tive que passar pelo segurança Subi no palco e fiquei procurando ele Mas eu e o Gegê já desconfiavam onde ele tava E tínhamos razão, tava ele lá com a Debbie Foi o fim da jogada pra mim